Estamos indo à entrada do Sun World. E aí, galera, onde estamos? Marble Mountains? Não, Sun World. Vanahill. E esse é um mix coreano. E qual é o outro? O que eu falo no outro? Lala. Lala. Ah, eles falam mix coreano. Oh, papai, look. Nice. Smith. Snake. O que é para a metade? Vamos pegar um e pegar? Vamos. Quanto aqui é? 2,50. Olha para a direita dele. Olha. Está rodadão. Eu tomo um banho numa água dessa. Nossa, aquela cachoeira aí, Dave. Tem bicho e a roda de pau. Muito bem. O meu favorito que está indo à água é um chão. Você já sabe o que está indo à água. O que está indo à água e o que está indo à água e o que está indo à água. Muito bom. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Como eles fizeram isso? Eles fizeram isso. O papai do céu que fez isso tudo aqui. Todos fizeram isso. Não, mas como eles fizeram essa roda? Ah, o roda fez. Os homens que fizeram. Não, mas como eles fizeram essa roda? Como eles fizeram isso? Olha, meu amor. Com ferro. O que é ferro? Iron. Mas como eles fizeram isso aqui? Os 15 minutos. Ali. Até chegar. E a gente tem que se preparar para poder sair. Olha. 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 Olha.